O mundo sué em Vila Velha, tu achou que eu esqueci Tu vai lá do Zarembão pra poder se perder aqui Tu se assar na casa foda, ela joga pros irmão Bocarecada, tua amiga te explana aqui no morro Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, a varenga meteu o peru Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, a varenga meteu o peru Ela dança de buceta, cavalcando na minha rola Que delícia, é XJ boa Ela dança de buceta, cavalcando na minha rola Que delícia, ela tritando na... Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta que gosta Que puxa o cabelo dela, ela bate, bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota Que bota, que bota, que bota, que bota na buceta dela Vitorengo tá coraxota, ele me tacou no cu JV fez espanhol, a varenga meteu o peru Eu tô por gozar na sua boca No seu toro em fila velha, busca o seu toro belbrio Bilagreia No seu toro em fila velha, busca o seu toro belbrio Bilagreia Minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha rola Minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha rola Joga essa joga por cima de mim Bota, que bota na buceta dela Joga essa joga por cima de mim Bota, que bota na buceta dela Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui Toca com força, vagabundo Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vila velha Vila velha Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero Toma piroca, 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 toma piroca Ela tá só de buceta, cabalbando na minha bola, que delita Ela tá só de buceta, cabalbando na minha bola, que delita Ela tá só de buceta, cabalbando na minha bola, que delita Vila velha